Não existe capim bonito sem adubação, isso é fato, você não tem como fugir da adubação. A adubação é essencial para qualquer propriedade, para qualquer cultura. A adubação é alimentar o nosso capim, alimentar o nosso cultivar, pois sem alimento ele não vem. Não adianta um solo que está bom hoje, mas que você vai consumindo de lavoura em lavoura, de plantio em plantio, ele vai se consumindo, você não adubando, ele não vai vir. O importante é a gente sempre estar adubando. Quando refizemos um plantio entre uma safra e outra, aduba. Quando passou 2, 3 meses, 60 dias, 90 dias que você plantou, aduba. E cada capim, cada cultivar tem uma necessidade específica. Você sabia disso? Responde aqui nos comentários para mim se você sabia. Então é fundamental que você entenda primeiro a fisiologia do capim que você planta. Aqui nós temos o que? Nós temos a aveia e a ervilhaca, que em alguns lugares é conhecida como vica. Então temos aqui um cultivar rasteiro e mais um cultivar, no caso, do tipo capim. Eles vão concorrer entre eles? Não, gente. Porque essa rasteira vai começar a subir junto, porque ela vai tentar sempre buscar a luz. Então o animal vai comer as duas em conjunto, trazendo maior qualidade na alimentação, não sendo um único alimento para ele dentro do piquete. Então o nosso piquete aqui sempre a gente tenta trazer 2, 3 alimentos juntos dentro do piquete, para que o animal tenha um pouco de variedade na alimentação. Ah, mas ele vai escolher um? Muitas vezes pode acontecer, mas ele sai do piquete quando ele comeu aquele outro, ou ele entra no piquete para comer só o outro depois. Então buscamos sempre trazer para o animal uma condição de alimentação perfeita, trazendo o alimento para ele completo. E fica só nisso, gente? Não. Tem só um mineral, tem um alimento a coxo, você tem que ter uma alimentação dele por dieta completa, e não se basear apenas em um alimento. E a você, Tomás, de Amarante do Maranhão, aquele abraço! Então, como devo adubar adubo químico ou um esterco? Aqui, gente, a gente trabalha até hoje unicamente com os estercos de gado e esterco também de aves. Hoje, trabalhando aqui com esterco de aves, que é um esterco mais forte, pois é uma área que tem um solo mais pobre. Aqui nós temos um solo que já vem sendo plantado há mais tempo, e aqui é um corredor, porque tem muita sombra. Então, o que você vai plantar depende também do que você vai adubar. Para saber disso, primeiramente, tem que fazer análise de solo. É básico. Faz análise de solo pelo menos uma vez por ano, para ver como é que vem acompanhando o teu solo. Porque tem níveis que podem baixar de um ano para o outro e você não perceber. Então não é só quando você vai começar uma cultura nova. Uma vez por ano é bom ver como é que está a saúde do teu solo. É barato e te dá o norte, te dá o caminho de o que eu devo fazer. Devo entrar com adubo químico específico, nitrogênio, potássio, fósforo, ou vou entrar com esterco e vai estar tudo certo. É importante a gente ter essa noção. Aqui, nós temos conseguido manter sempre o esterco e não entrar com o químico. Isso é mais barato. E é só adubar? Não, não é só adubar. Para que o teu adubo químico ou esterco faça efeito, tem que estar com o pH corrigido. Então, precisa também ter, através dessa análise de solo, a ideia do teu pH, se ele tem que subir ou descer, normalmente vai estar ácido, você vai ter que corrigir com calcário.